Música Pessoal, eu já estou aqui no Big Planalto, mas não é só no Big Planalto, mas sim todas as lojas Planalto, vocês já vão encontrar material escolar. Muitas novidades. Aqui nós temos a gôndola de cima, que são os cadernos para as meninas, né, a espiral, cadernos de 180, 200 folhas, né, cadernos lindos, lindos, que vai agradar aí as crianças, né, as crianças sempre quando chegam ao começo das aulas querem saber do caderno bonito, da capa dura e assim por diante, né. Deixa eu ver esse aqui. Aqui tem dois cadernos. Olha só que bonito, da Julie, né. Aqui nós temos mais cadernos para as meninas, aqui tem para os meninos, tem para as meninas, as meninas aqui separaram tudo, que é de menino, que é de menina, já fizeram uma separação bacana, então vocês vão encontrar cadernos de 48 folhas, até 200 folhas, né, 7, 8, 10 matérias, 12 matérias. Aqui nós temos dos meninos, olha só que bacana esses livros, esses cadernos. Então, aqui tem, né, olha só do São Paulo que bonito, espetáculo a capa desse caderno. Então, os meninos aí, ó, de São Paulino, então vocês vão encontrar o caderno de vocês aqui. Deixa eu ver esse aqui, se é diferente. É, olha só, tem de vários tipos de capa. Aquilo que te agradar, você leva. Aqui nós temos outro. Olha só, eu acho que não tem, não tem de outro time não, hein, pelo que estou vendo aqui, acho que é só de São Paulo mesmo. Olha aqui que bonito. Então, vocês já vão encontrar os cadernos, para vocês começarem o ano, logo as aulas começam, né, papai? E já tem que ir às compras, já tem que ver os cadernos. Aqui nós temos mais cadernos para os meninos. Bem bacana. Lindo esses cadernos. Aqui também, deixa eu ver aqui, porque viraram aqui de ponta cabeça. Então, um bem dez aqui para vocês. E tem, tem caderno de todo jeito, ó, mamãe. Tem aquele mais simplesinho também. Ah, esse aqui é para matemática. Só dois e quatorze. Acho que é quarenta e oito folhas. Está bem em conta mesmo, hein? Vale a pena. Aqui nós temos aqueles cadernos, aqueles caderninhos astral. Eu gosto muito de capa dura, que faz a diferença também, né? Tem de cem folhas, tem de quarenta e oito folhas. Tem caderno de desenho. Aqui embaixo, até deixei aqui já reservadinho, é a caixa organizadora, mãezinha. As crianças fazem muita bagunça. Pois é, aqui no planalto, vocês vão encontrar as caixas organizadoras. Aqui, né? Aqui, eu já deixei assim, porque aqui você vai observar que elas se encaixam uma sobre a outra. Não fica aquelas caixas bambas, que, né? Pode cair de um momento para o outro. Então, isso não vai acontecer. Elas ficam encaixadinhas. Eu deixei aqui só para mostrar para vocês. Aqui, um pouquinho para lá. Aqui, ó. Aqui nós temos com tampa preta. Aqui tem... Essas aqui são um pouquinho menores. Que tem... Essa... Elas fecham muito bem. São bastante seguras. Para vocês também organizar tudo, né, mãezinha? Começar do ano aí, já ensinando as crianças o que é organização. Porque, às vezes, as crianças esquecem um pouco da organização. Aqui, nós temos, além dos cadernos de matemática, nós temos o caderno de desenho também. E tudo com preço bem especial. Deixa eu ver esse caderno de desenho. Só 1,99. Aqui, vocês encontram o caderno de 90 centavos. Dá para aproveitar, viu? O preço está muito bom. Aqui em cima, nós temos... As mochilas. As mochilas são lindas. Muito bonitas. Tem para os meninos. E também tem para as meninas. Aqui você encontra... Você vai encontrar de tudo um pouco. Colas. Tintas. Apontadores. Apontadores. Agendas. Aqui tem agenda. Olha que linda agenda para as meninas. Ano 2016. São lindas. Tem aqui outras. Um capa de couro. Para ser dos meninos. Eu gosto agenda capa preta. Porque as mulheres, como se maquiam muito, sempre ficam resíduos de maquiagem na mão e acaba manchando a capa. Olha, aqui vocês vão encontrar massa de modelar de vários tamanhos. Colas. É... Cola. Né? Cola. Desopor. Os lápis de cor. Aqui tem outras... Embalagem que contém potes plásticos de 15 ml de tinta também. São as tintas coloridas. Cola glitter. As meninas adoram isso, tem que ter brilho. E também os recadinhos que precisa deixar. Isso aqui é muito importante todos nós termos em casa e até mesmo as crianças no colégio. Aqui nós temos aquelas cadernetinhas para os recados. Então tem para os meninos, esse aqui é para os meninos. E nós temos também para as meninas. Tudo bem pensado, então tudo isso vocês encontram por aqui. Aqui é claro, tem as folhas, porque você sabe que o colégio pede.